Sérgio Harfouchi foi avisado domingo à tarde pela própria Simone Tebet da desistência dela. Ela me antecipou que haveria razões pessoais fortíssimas e que estaria apresentando então a sua carta de renúncia à presidência do diretório regional. No telefonema, Simone também disse que sugeriu ao MDB apoiar Harfouchi para ser o candidato ao governo do estado pelo partido dele, o PSC. Estou indicando você então para ser cabeça de chapa do PSC com apoio do MDB. A executiva estadual do MDB disse que até esta terça-feira vai definir qual o rumo que o partido vai tomar. Se indica outro nome para substituir Simone Tebet ou se Sérgio Harfouchi passa de vice-candidato a candidato ao governo do estado. O projeto inicial de Harfouchi pelo PSC, Partido Social Cristão, era ser candidato a senador. Mas no mês passado, anunciou a candidatura a governador. Porém, o PSC orientou outro caminho para que tivesse respaldo estrutural. Foi então que Harfouchi aceitou o serviço de Simone Tebet. Assim como o meu partido, o PSC, juntamente com o Harfouchi, emprestou esse apoio naquele momento em que Simone necessitou, eu penso que é razoável que também a executiva traga esse apoio ao meu nome. Se o MDB indicar outro nome para substituir a Simone, você continuaria como vice no MDB? Como soldado no meu partido, isso será subtido à executiva local.